salve galera sejam bem-vindos ao maior vídeo aqui no canal meu nome é Lugos para quem não me conhece galera eu resolvi estar vindo aqui no mato eu to sozinho dá uma campeada que meu tenente já trouxe até um vídeo aqui no canal galera eu resolvi estar trazendo esse outro porque hoje tem muita novidade diferente daqueles vídeos coisas que eu não mostrei e vou estar mostrando hoje então galera vou estar mostrando virando aqui a câmera e vou estar mostrando para vocês o dia tá até do lado hoje tá bastante lindo aí galera eu resolvi estar passando nessa lagoa aqui que temos aqui ela sempre tá seca galera no verão aí quando é no inverno galera com fortes chuvas ela enche é uma lagoa galera que a água não é muito suja tá aqui o nosso tenente aí ele tem que andar bastante com ele ainda galera que ele não amassou totalmente não tem risco de ir certo galera ali ó para frente aí já é uma bagaceira por esse lado de lá eu já não tenho cuidado de ir por causa dessas bagaceira olha é uma água bastante limpa na frente tem outra lagoa também aqui tem mato não sei como esse mato aqui morreu ainda folgado olha é bastante água viu galera só vocês aqui me vendo que a diferença é outra viu galera eu vou estar indo na frente aqui tem mais três lagoas não tem só esse são mais três tem outra galera maior que essa muito maior então eu vou estar nessa lagoa aqui aí eu cheguei aqui na outra lagoa é três vezes maior que aquela outra olha aí ó muita água viu galera olha aí é muito maior galera que é muito bom de tomar banho viu eu vou estar vindo aqui vai para frente é muito bom de tomar banho aqui vocês me imagina olha aí se mais nada vai ia é muita água viu é é muito bom de tomar banho aqui mas é sozinho é da medo melhor tomar banho com quando eu tô com meus meus primos amigos é muito melhor sozinho não dá para tomar banho olha solzão aí ó muito lindo viu é muito lindo então galera vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado resolvi estar vindo aqui no mar da campeadazinha aproveitei e tava de manhã cedo ainda pegar uma lebrina ainda é uma lebrinazinha forte eu passei muita raiva ainda tava morrendo muita tela do celular eu tenho que vez em quando ficar limpando a tela porque senão pode ser que eu não fico então se inscreve no canal ative o sininho para receber muitas novidades aqui do canal conteúdo top então até o próximo vídeo fico com deus valeu fui e aí